Ó, estamos aqui em Santa Albertina, aqui na casa do nosso amigo Mimo, nosso cantor aqui, Décio, tá o Idão, tá aqui o Edgar, o Jair filmando, e vamos cantar uma música aqui, Edivaldo, oferecer pro Edivaldo, meu amigo lá em Santa Martina. Alô, o que, Edivaldo? Vai lá, velha porteira. Alô, o que, Edivaldo? Vai lá, velha porteira. Senti minha fé, é o que é mais perto de mim. E o Santo, eu estava chorando, porque minha música chegava ao fim. Eu confesso que era o meu sonho, rever a casela, Onde me brilhar, não venha chegar o momento De abraçar de novo meu Deus, o 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 meu Deus. E é sobre essa cruela que eu me aguardava ao ver a fazenda. Como transformou Antes de tudo Cale ser mudado E a velha colônia Que certa ficou Os amigos Ali permanecem Transformaram Tão poder Conheci E é Não me Conheceram E é